Olá pessoal, hoje vamos falar sobre quanto custou um erro construtivo que eu acompanhei. Se vocês querem saber os valores, assiste esse vídeo até o final. Recentemente fui chamado por um proprietário de uma obra para analisar uma laje que havia sido concretada na sua obra. Ao chegar lá, observei que se tratava de uma edícula de aproximadamente 100 metros quadrados e que ele havia contratado e estavam todos os projetos ok. Porém, ele decidiu não contratar um engenheiro, um arquiteto, para acompanhar a sua obra, ou seja, para fazer a execução dessa obra. O erro lá era a altura do pé direito, que era de 2 metros e 30. Mas o que é pé direito? Pé direito é a altura da parte de cima do piso até a parte de baixo da laje, que nesse caso então foi de 2 metros e 30. Então, o proprietário me pediu uma solução para esse problema. Como era impossível baixar o piso, porque havia uma fundação nele, o piso já estava todo pronto, ele ficaria mais baixo que os pisos externos. Então, a única solução possível e adequada era demolir toda aquela laje, refazer os pilares e vigas e concretar a laje mais alta. Para se fazer essa primeira laje, estimamos um custo de aproximadamente 10 mil reais. Para demolir essa laje, transportar os entúrios para a frente do lote e em seguida levar até um aterro sanitário, estimamos um custo de aproximadamente 5 mil reais. E para refazer essa laje no lugar que ela deveria ter sido feita desde a primeira vez, estimamos um custo de mais 10 mil reais, que é aquele mesmo custo que foi feito na primeira vez. Então, vejam pessoal, um pequeno detalhe de 50, 70 centímetros de altura gerou um prejuízo muito grande, um prejuízo de 15 mil reais. Aumentou o custo daquele serviço duas vezes e meia. Os meus vídeos têm essa finalidade de orientar proprietários de obras, profissionais da construção civil e todas as pessoas interessadas a evitar erros construtivos, para que diminuam o custo da sua obra, o tempo de execução e os transtornos que os erros construtivos geram. Se você tem interesse em evitar erros construtivos, acompanhe esse canal, se inscreva, dê seu like e acompanhe os próximos vídeos. Desejo a vocês uma boa obra e até mais!